Oi pessoal, tudo bem? Gente, hoje uma imagem me chamou muita atenção e me encheu de tristeza até por sinal. O escritor e poeta Herbite Lago, ele disponibilizou ali na Praça Coronel Lisieira, ali nas árvores, pequenas bibliotecas, minis bibliotecas, tudo muito bem feito, muito bem adequado ali para o ambiente. E hoje eu pude ver um vídeo onde vândalos, pessoas de má índole, destruíram as minis bibliotecas. Aquilo me encheu de tristeza porque eu não sei até que ponto nós vamos perder a fé nas pessoas. Que mal as minis bibliotecas da Praça Coronel Lisieira, desse projeto lindíssimo do poeta e escritor Herbite, estava fazendo mal para alguém. E eu fiquei muito triste quando eu vi essa cena e eu quis trazer essas imagens aqui para compartilhar, até mesmo como forma de repudiar a ação aqui no nosso canal. Infelizmente, os vândalos começaram a aparecer aqui na Praça Coronel Lisieira e depedraram todas as bibliotecas, todas as minis bibliotecas, tiraram os livros, jogaram fora, quebraram aí, tiraram aí, jogaram no chão, quebraram. Eram todas as bibliotecas que tem aqui na Praça Coronel Lisieira e fizeram isso aqui. Isso aqui não está ainda, porque eu terminei colocando ela aqui, mas também ela estava aqui no chão também. Aí todas elas estão sem os livros, tiraram todos, quebraram. E é lamentável ver isso aqui. Para mim é uma grande tristeza que eu resisto a esse episódio que é triste aqui, cidade de Chapadinha, que destruíram todas as caixinhas dos livros aqui. É lamentável. Pena que tem esse tipo de gente aqui. Infelizmente, também aqui a Praça precisa de um vigia, um guarda, um patrimônio público pode ser depedado a qualquer momento aqui por falta de um vigia que veja aqui a nossa Praça. E aí, poeta, está fazendo tudo de novo, incentivando a leitura? Estou aqui recolocando de novo aqui a nossa mini biblioteca. Eu vou repartir esse livro aqui, porque eu acredito que só através da leitura e do conhecimento é que nós formamos cidadãos cultos e conscientes. Só através da leitura é a maneira mais fácil de você libertar a consciência do ser humano. Está aí, gente. Aqui a gente faz, inclusive, um apelo. Eu não sei até que ponto nós perdemos a fé em algumas pessoas, mas eu ainda acredito em pessoas de bem, pessoas do bem. E se você vê ações como essa, denuncie, chama a polícia, chama a guarda, quem estiver mais perto, denuncie, diga que não faça isso. Chapadinha já foi uma cidade pacata, hoje não é tanto, mas nós ainda temos pessoas que valorizam a nossa história como poeta, Herbert Lago, como outros inúmeros artistas da nossa terra. E a gente não pode aceitar que isso aconteça com frequência, diante dos nossos olhos, sem ninguém fazer nada. Um forte abraço, amigo. Receba minha solidariedade. E é isso, é esse o foco que eu trouxe hoje, esse incidente triste, lamentável, com o nosso amigo, poeta e escritor, Herbert Lago Castelo Branco.